Oh-oh-oh-oh-oh-oh Vandê Mataram Vandê Mataram Vandê Mataram Vandê Mataram Hinda Sthana Project R terrorists Vandija Mataram Vem de marcarum Oh, 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 oh... Rata Tantra ve illa da Mantra Tôsave tumbida Shanti Mantra Vureva Benkia Lina'mma Tallida Rumareya Vujendu Namma Mantra Oh, 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 oh Amém. Vanda-se amados,vanda-se amados Vanda-se amados,vanda-se amados A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL